O Vanderson foi, tá? A gente não consegue, né, cara? Não consegue, né, Moisés? O Vanderson foi, tá? E vai assinar um contrato com o Mônaco da França por cinco temporadas. O Grêmio ficou com 70% do valor. Beleza. Cara, 12 milhões de euros que eu tava fazendo a conta fica 8,4 mil reais, né? É isso? 70% do valor? É 7, mas... Qual o valor total? O valor total é 12. 12. 12 milhões de euros. Faz vezes 0,7 aí. Tem que ver quanto é que fechou o euro ontem, né? Mas, né, faz vezes 0,7 pra saber de euros, hein? Faz vezes 0,7. Mas não é 0,7, pai. O Grêmio tem 70%? 12 vezes... Ah, tá, 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 tá. Ele tem 70%? Não, eu só queria saber o valor total da venda. 77 milhões e 700. O Grêmio tem 70%. É isso aí. Ele tem 70% desse valor aí, tá? 54 mil. Boa. 54 milhões, então, pelo Vanderson. E aí, meu, tem mais um bônus, tá, de performance do Vanderson na França. Meu Deus, o Vanderson vai embolsar 22 milhas? É, esse, esse bônus, esse bônus, não se tem informação, tá, de quanto que é esse bônus? Mas, o que se tinha é que o bônus, pra ser alcançado na França, era mais fácil do que na Inglaterra. Ou seja, o Grêmio tá ganhando mais e, provavelmente, vai ganhar mais ainda do que ganharia com o Vanderson na Inglaterra, tá certo? É, mais ou menos, né? Desculpa, não, eu tô lendo o comentário do Vitor e falei mais ou menos o comentário. Mas, enfim, né, gurizada? Ah, desculpa. O Vanderson no Mônaco, aí o Mônaco vai fechar as duas laterais com ex-gremistas, Vanderson de um lado e Caio Henrique do outro. Ontem a gente conversou bastante sobre o Vanderson, então eu vou até pular essa parte aí, porque é só pra dar informação pra vocês, tá? Só pra fazer o registro, que eu não sabia que ia ter essas cláusulas com mais dinheiro, caso tenha algum tipo de produtividade. É, o mais-valia também, né? Pode fazer o mais-valia. O professor já tá se vacinando do programa de ontem, já, ó, eu falei que daqui a pouco eu não podia. Não, 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 não. Se alguém for recortar isso aqui no futuro... Bah, não foi a intenção, juro que não foi a intenção. Tô brincando. Quis dizer que é muito legal, que eu acho que o Grêmio fez uma baita venda, fez uma baita venda, porque já entra direto 12, daí mais cláusulas. Eu acho que eu acredito. Porque uma das coisas que eu coloquei ontem, uma das coisas que eu coloquei ontem era da importância de ter essa cláusula no Brantford, que aumentaria o dinheiro que o Grêmio receberia. O Tainan tá engatinhando aqui atrás da gente. Peraí, peraí, deixa eu ver se eu consigo, peraí, peraí, peraí. Ô, Tainan, Tainan, e aí? Vai ser, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, agora continue, profe. Eu não sei o que eu tava falando. Ah, não, das cláusulas. Não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não tô sabendo. Muito bom isso aqui. Mas pensando nessas cláusulas, eu pensava na importância de vender pro Brantford, por ter ativação e ganhar mais dinheiro, e isso vai ser crucial pro Grêmio nessa próxima temporada. Mas com esse contrato do Mônaco, tendo coisas a serem ativadas também pra que o Grêmio receba mais dinheiro, tá ótimo. Pra mim tá maravilhoso. É ganhar, o Grêmio ganha mais, né? O Grêmio ganha mais, né? Pois é. O Grêmio ganha mais, né? E como disse ali... 50 pau no Wanderson, não é tá show de bola, Guilherme? O Vitor Gabriel colocou 54 milhões, é uma cota de TV quase. É isso que eu falei mais ou menos, porque na real a cota de TV do Grêmio é em torno de 90, 95 milhões, a cota da Globo pro Grêmio. Não chega tanto, acho. Peraí, deixa eu dar uma procurada aí. O Corinthians e Flamengo tem 100 e pico, 150, 160. Grêmio e Inter ali tem isso aí, entre 80 e 90, algo nesse sentido aí. Eu acho que é em torno de 80, acho que não chega a 95, 90, acho que ainda não chega nisso. Mas de qualquer forma, é um dinheiro crucial pro Grêmio pra próxima temporada, porque realmente o Grêmio, se for contar só com o dinheiro da cota de TV, é um dinheiro que desce demais, assim, é um déficit muito grande. Falar de finança já é uma pauta muito difícil, né, cara? Porque normalmente nós não estudamos isso, né? Finança de clube. É uma coisa extremamente complicada, é uma coisa extremamente complexa, na verdade. É complicado também, mas é complexo. E quando a gente fala de finança de clube, a gente tem que tomar cuidado, né? E eu falo isso muito mais pra ser uma, vamos dizer assim, uma educação, se é que pode falar isso, eu tô do lado de um professor aqui, mas assim, é uma educação pra galera da live, pra não falar bobagem na internet, cara. Porque quando se fala de finança, gente, a gente não pode achar que uma venda de um jogador em futebol resolve o problema. E aí lá no final do ano de 2022 vai ter gente na internet, cadê o dinheiro do Vanderson? Cadê eu não sei o quê? Cara, não é assim. E o nosso trabalho também aqui na rádio é trazer esse tipo de informação pra vocês. Já trouxemos aqui o Renan, acho que umas quatro vezes esse ano. O Renan chegou a fazer o Redação com vocês? Não. Fez só o papo, né? Cara, o Renan, ele é um torcedor do Grêmio, como o nosso, torcedor comum como o nosso, tá? Sócio, aquela coisa toda. Só que ele, cara, ele tem curiosidade, prof. Ele entra no site do Grêmio a cada semestre e pega lá o PDF que tem, que é aberto pra todo mundo, qualquer pessoa do planeta Terra pode baixar e ler o edital lá do Grêmio com as suas entradas e saídas, que é a parte financeira. Meu, é extremamente difícil. O Renan sabe demais, tanto que teve um programa que ele participou junto com o Marcos Herrmann, que o Marcos Herrmann olhava no bastidor assim e falou assim, segura e sabe, hein? Porque, cara, é muito complexo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala na internet, cadê o dinheiro de não sei o que, 800 milhões de reais em cinco anos, cadê esse dinheiro? Gente, esse dinheiro pagou muita conta. Esse dinheiro, por exemplo, pagou salários altíssimos do tempo do Cebolinha. Agora, com o Jeromel e o Kahneman, porque o Jeromel ganha perto de 900 mil reais, acredito. Não deve ser muito menos que isso. Kahneman também teve aumento de salário. Michael contava aqui, teve aumento de salário. Translados, hotéis, isso tudo tem custo, cara. Comida, bebida. Então, calma, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou uma pessoa que cuido muito para falar sobre isso, porque eu sei muito pouco, cara. Muito pouco. Então, eu falo assim para a galera, que é para a gurizada que, pô, pelo menos quem segue a rádio fica um pouquinho melhor instruído para não falar bobagem na internet, cara. Porque aí começa a virar aquela opinião comunitária de, ah, parece que está tendo desvio, parece que está tendo roubo. Calma. Calma. Calma que não é por aí. Beleza? Eduardo Gabardo, meu querido Mário Godoni, já 4 de outubro. Sempre o Gabardo, com muita informação, um grande repórter do nosso estado, ele destrinchou essa situação, tá? E ainda na época, claro, se o Grêmio caísse, se o Grêmio caísse e tal, o que que diz aqui, tá? Que o Grêmio poderia optar, né, nessa segunda divisão, por uma cota ou outra de TV, a fixa de 8 milhões ou ficar com o Pay Per View, que aí pode render até 40 milhões, tá? E o Grêmio provavelmente vai escolher, escolheu no caso, essa de 40 milhões, né? Porque, né, meio burro ficar com uma cota fixa de 8 milhões, sendo que poderia render um Pay Per View muito maior. E aí ele diz aqui, ó, no terceiro, no quarto parágrafo ele diz aqui, ó, normalmente o Grêmio recebe pouco mais de 100 milhões por ano na Série A. E aí ele fala de outras perdas aqui de grana e tudo mais, mas então 100 milhões aqui, 100 milhões. De 100 pra 40, já dá uma boa de uma queda, né? Mas aí... Mas é só TV? Que ele fala aqui TV. Que ele fala aqui TV. Eu não tinha exatamente a certeza de quanto que era, mas eu sabia que era bem mais de 80. Porque Flamengo e Corinthians, eles ficam na casa dos 160. É. 160 pra 200. E aí tu pega Wanderson com algumas cláusulas... Eu nunca tinha lido por esses valores tão altos, cara. Eu nunca tinha lido por esses valores tão altos, cara. Não, eu já tinha lido. Mas não era da reportagem do Gabardo, mas eu já tinha lido algo. Wanderson, algumas cláusulas e o Porto acertando o PP, matou. Matou essa cota de TV. Mas tu tem noção que essa cota de TV é basicamente fase geral que eu falei agora, né? Além de investimento pra contratações. Aí sim, aí a gente pode discutir e aí eu fecho com a galera da live. Eu posso discutir a qualidade e o acerto das contratações. Agora, debater esse dinheiro que entrou pra onde foi, aí já é mais complicado. Agora, a gente pode falar, pagar 500 pau por mês pro Everton sem bolinha é um absurdo. O cara tá aqui há quanto tempo? Aliás, ele ficou aqui há quanto tempo? Esse cara deve ter embolsado uns 10 milhões de reais, cara. É, depois a gente pode entender, né? Porque a marca desvaloriza, os jogadores desvalorizam, o ingresso é outro, a camiseta é outra. Eu espero que o ingresso seja outro. É, é tudo diferente, né, cara? É tudo diferente numa segunda divisão. Sem contar que o Grêmio vai ficar sem a grana que recebe do Campeonato Brasileiro por premiação também, mais um ano. Vai demorar pra voltar a Libertadores, pelo menos, se tudo der certo, que Deus ajude, pelo menos duas temporadas vai demorar pra voltar a Libertadores. Então, assim, é muita coisa que influencia cair numa segunda divisão. Não é pura e simplesmente, meu, faltou verba de TV? Vende o Wanderson, tá ok. Não. Não é isso que eu disse. Não, porque falta de TV, né? Mas, se vender o Wanderson, acertando o dinheiro do PP, Wanderson batendo metas, dá uma amenizada. Dá, dá uma amenizada. Ou seja, outra coisa também que... Quer falar? Eu queria, na verdade, incitar uma curiosidade aqui. Professor Clarkente aqui, o Ayrton Messa. Porque vai ter uma... Tem essa nova lei que os clubes vão ter direito às suas próprias transmissões, né? Vender pra quem quiser. Basicamente é isso, né? E, de alguma forma, faria sentido, por exemplo, o Grêmio investir numa Grêmio TV? Como é que monetizaria isso? Essa é a minha dúvida. Eu tenho, assim, ó... Dentro dessa perda financeira... Baita pauta, professor. Baita pauta, mas eu vou... Eu vou quebrar a pauta. Ou a paixola botar 40 milhões. Eu vou quebrar a pauta. Eu vou quebrar a tua pauta, sabe como? Enquanto a gente tiver um marketing igual o do Grêmio, a gente não vai conseguir explorar a Grêmio TV. Concordo. Fecho contigo. Não tem como, entendeu? Mas com o marketing adequado, valeria a pena. Aí dá pra repensar, mas aí eu te replico a pergunta. Quem seria essa pessoa? Eu não conheço ninguém no mercado, né? Mas, tipo, quem seria essa pessoa de publicidade, marketing e televisão que viria pro Grêmio pra explorar a Grêmio TV? E eu digo Grêmio TV, não tô falando nem Grêmio Rádio. Tô falando Grêmio TV. Porque, velho, é um universo giga... A gente tá vendo aqui, cara, olha, com o mínimo que a gente tem aqui de possibilidade financeira, a gente movimenta um canhão que é a Rádio Pachola, a gente tá sonhando com tanta coisa massa pra essa galera pra 2022, e a gente não tem grana pra isso, mano. Perto do que o clube tem, ou que pode vir a investir, né? Posso dar uma ideia? Professor, tu me ajuda a lembrar disso depois do programa? Vou falar com o pessoal lá que participou até com a gente da redação, antes de um pré-jogo, inclusive. Pessoal lá da arroba Tetris, que é lá do Atlético Paranaense. Ah, Tetris é um jogo? Tretis. Tretis, desculpa. É o jogo da Atlético Paranaense. E eles, né, tem essa realidade mais próxima deles, né? A gente pode trocar uma ideia pra saber qual é que é. Inclusive, eu paguei durante um ano, no meu cartão de crédito, 25 pila por mês pra pegar os dois jogos contra o Atlético Paranaense, pra gente poder trabalhar. E eu nem digo assim, ai, vamos lá, Grêmio. Deu o clube, né? Vamos lá, Grêmio, se movimentem. Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa. Tchau, 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 tchau.